O AP301 E aí galera, seja muito feliz nisso ao podcast do AP301, meu nome é Carlos Augusto Eu sou Edu Mota e hoje o podcast é especial, né Carlão? Hoje temos muitas novidades Porque temos uma convidada que na verdade agora é parceira do AP, a família do AP está crescendo Jusce Maragama, jornalista Olá pessoal E aí, assistam até o final porque além do bate-papo ser muito interessante Porque hoje a gente vai conhecer um pouquinho da história dela Mas no finalzinho a gente vai contar essa novidade, né Carlão? Explicar para todo mundo o que é a final E isso seria um novo produto do AP? O que será que vem por aí? Porque temos o AP visita, o AP recebe os especiais e agora o que será, né? Então vamos fazer o nosso brinde primeiro Vamos anunciar Fiquem até o final, eu fiquei curiosos, tá? Porque vem coisa boa, tá? Saúde A nossa Eu na cervejinha Pode chamar de Gil, tá? Pode ser? Perfeito Agora não tem problema Já tem uma intimidade, né? Já Então começa aí contando um pouquinho da sua história, das suas origens Até chegar no jornalismo Então, gente, né? Como o pessoal aí falou, sou jornalista, né? Por formação Mas a minha história passou por outras áreas aí Antes de entrar, né? Ingressar mesmo no jornalismo Mesmo sendo uma escolha muito fácil para mim Porque era uma decisão desde a infância Quando eu era pequena, eu sempre fui muito comunicativa Eu sou muito comunicativa E aí, lá na infância, eu já questionava Eu via a televisão e eu ficava assim Cara, como que chegou essa informação para o jornal? Como que chegou essa informação? Tá lá, o William Bonner falando Como que chegou isso para ele? Quem que contou? E aí, eu já vim da Gava Então, foram duas coisas que se uniram A curiosidade pela busca da informação E a comunicação em si Então, era algo assim que desde pequeno Então, eu lembro assim De cena certinho assim na minha mente De alguém me perguntar O que você quer ser? Eu, ah, eu quero ser jornalista Você brincava de jornalista? Era o que eu ia perguntar agora Sim, eu brincava apresentando jornal Então, era algo muito claro E era um desejo também dos meus pais Porque como eles viram aquilo em mim O meu pai até brincava Falei assim Nossa, você pode ser uma jornalista, né? E era algo que eu já tinha um desejo Então, foi uma escolha muito tranquila Só que ao longo dessa história aí Eu fui me descobrindo, né? Até para ingressar no jornalismo mesmo Então, na escola, eu já apresentava assim Um talento com apresentação muito bom Eu gostava de ir a fundo E eu lembro de uma apresentação na escola Que era sobre parto, né? Era um trabalho falando sobre parto, né? E aí eu falei Cara, eu gostava de fazer esse trabalho sozinha Adorava fazer esse trabalho sozinha Falei, não, risou tudo Não vou ter problema E aí eu falei Cara, eu vou ir a fundo no tema E eu cheguei na frente da sala lá Cartolina bonitinha E fui explicando assim Tudo, sabe, certinho E aí a professora virou para mim E falou assim Gente, eu já posso me retirar da sala? Deixa que ela vai dar aula para vocês Autodidata É, porque assim Porque eu realmente fui atrás É muito do jornalismo, né? Já fez uma estudada mesmo Então o que eu fiz? Eu fui atrás daquele tema Eu estudei, assim O tema de uma forma surreal Porque eu queria entregar Então, assim Todos os meus trabalhos na escola Era muito assim Eu estudava muito Para chegar lá e falar o máximo Assim, né? Conhecimento de causa E aí aos poucos isso foi acontecendo Só que quando eu era assim Até a quinta série Eu não gostava tanto do português Eu tinha uma facilidade Mas eu até falava Eu falava Nossa, professora Como que você decidiu fazer português? Assim, fazer letras, né? Para ser professora de português E aí a professora Ela falou assim Ah, eu gosto, né? É minha aptidão Beleza Aí, na sexta série Tive um professor Com o seu Tiago E aí ele, assim Ele explicava o português De uma maneira Que foi ali Que eu falei assim Agora que eu vou ser jornalista mesmo Porque era o que faltava Porque era assim Um encanto pela língua portuguesa E aí o Tiago Ele explicava de uma maneira Aquilo Que eu, cara Ficava encantada Assim Gramática Análise morfológica Quem gosta disso? O cara tem que ser bom, hein? O professor tem que ser bom Quem gosta disso? Quem gosta disso? Exatamente Quem gostava Mas assim Eu achava lindo E aí, realmente Eu me dedicava muito àquilo E aí, desde então Assim, eu descobri uma aptidão Para a língua portuguesa Que era algo que eu não sabia Que eu tinha Que eu criticava E eu falava Gente, quem é doido De fazer letras? Aí, por fim Gostei muito E falei Caramba, né? Era o que faltava Para chegar no jornalismo Mas ao longo dessa história Eu também fui flautista No projeto Música Nas escolas Lá de Barra Mansa Com 13 anos de idade Eu comecei a fazer aula de flauta lá Com o professor Felipe Braz Que é um amor de pessoa Que assim É um pai dos seus alunos Ele é muito querido E aí, comecei a fazer as aulas Fui me dedicando Aí, passei Para a banda Da banda Passei para a orquestra E aí, fui assim Evoluindo, evoluindo E aí, foi aquele momento Que já começou a chegar Ali no ensino médio Já estava Estava ainda no projeto E aí, começou a chegar Aquilo ali E agora, né? Vou fazer jornalismo mesmo Qual que é Ou para onde o seu coração Vai bater mais forte E assim Na música Quando você convive Com pessoas Da área da música Você conhece Um universo Muito assim Muito novo Várias pessoas Fazendo licenciatura Em música Pessoas que terminaram Licenciatura E foram para o bacharel No seu instrumento Foi para o FRJ Então assim Eram pessoas imersas Na música E eu convivia Com todo mundo Com muita admiração Porque eram pessoas Que amavam Aquilo que faziam E era muito interessante Porque eu amava Ir para os concertos Da OSBM Para assistir E assim Eu ficava litrada Cada nota O violino tocando E aí, meu professor Tocava na flauta E eu ficava Caramba Você vai a fundo No que você se propõe A fazer Sim, sempre Então você vai lá Nas origens Investiga Procura saber Deve saber a história Da flauta completa Sim, com certeza Eu sou muito intensa Então é sempre Muito esse processo De estar sempre ali Caramba Eu vou a fundo Vou conhecer Então por muito tempo Eu conheci com tantas pessoas Eu fiquei assim Caramba, vou fazer música Ou não vou E aí por um tempo Eu pensei assim Ah, eu acho que vou fazer O bacharel de flauta mesmo Uma licenciatura Mas só que não tem como Quando você ama aquilo Você vai A gente vai A gente vai A gente vai Não tem como Então em alguns momentos Eu cogitei Mas eu falei Cara Minha escolha Sempre foi jornalismo Não vai ter como Então eu realmente Até cheguei no Felipe Eu lembro Falei assim Olha Felipe Eu posso até continuar tocando Mas vai ser por hobby Ou vai ser Assim Pra lazer Ou até mesmo Eu posso tocar Talvez no momento Profissionalmente Mas pra me ajudar A cursar o jornalismo Mas pra abandonar A ideia do jornalismo Isso não dava Não tinha sentido Então foi muito fácil Ensino médio Chegou o vestibular Falei Cara Vou fazer jornalismo É jornalismo Minha paixão Decidida Assim é muito fácil Foi muito fácil Não teve mistério Muita gente quebrando a cabeça Do que vai fazer Fui por vários caminhos Depois que eu fui com a publicidade Mas enfim Eu vi que você chegou a fazer administração Eu cheguei a fazer administração Gente Aí eu falei Ah meu Deus Não é isso Eu desde eu estava sério Pensei publicidade E já fui Ah é tão bom Quando você já tem Essa decisão Já facilita Já Gasta menos dinheiro Menos tempo E já foca no que você quer fazer E aí fui pro caminho mesmo Do jornalismo Tive assim Total apoio dos meus pais Meu pai foi um que É jornalismo Então vamos lá Vamos lá Tem alguém na família? Dessa área não Ninguém Depois que eu ingressei no jornalismo Descobri que meu pai lá atrás Quase fez jornalismo Mas assim Era algo que ele nunca tinha contado Fui descobrir depois Meu pai tem uma voz de locutor Muito boa Perdão E ele tem uma voz assim Muito boa de locutor Então todo mundo fala Ah vai pra rádio e tal E aí depois eu fui descobrir Que ele realmente Chegou a tentar E o vestibular pro jornalismo Mas ele é muito bom de exatas E decidiu viver da contabilidade Mas assim Foi isso Decidi Falei cara de jornalismo E ingressei no jornalismo Mas nesse tempo Você não pensou em juntar os dois A música e o jornalismo? Eu penso que eu junto A música e o jornalismo Assim como outros temas Que eu gosto Quando eu decido abordar isso Por meio do jornalismo Porque por meio do jornalismo Eu consigo dar visibilidade Pra essas pessoas Que tem uma vida assim Dedicada à música Por meio do jornalismo Eu consigo contar Essas histórias Então acho que assim A minha maneira de juntar é essa A minha maneira de juntar É contar essas histórias É o caminho que eu encontro Agora tocar exatamente E o jornalismo Já é um É porque você Os dois precisam De uma dedicação Então E assim Pelo que você já contou Você é super comprometido Então o que você se propõe a fazer Você quer fazer Da melhor forma possível Que tipo de flauta que é É flauta transversa Aquela que a gente toca Aquela que fica do ladinho E eu me desenvolvi muito bem na flauta Tem um instrumento que é o melhor Menorzinho Que é o piccolo E ele é um instrumento muito alto No meio da orquestra E eu assim Eu me desenvolvi tão bem Que eu comecei a tocar ele Na orquestra Que é muita responsabilidade Pela altura que ele alcança É, ele é muito alto Ele é muito alto Então assim Às vezes Se você tá ali Na orquestra Dependendo da nota Ele vai se destacar Ele vai fazer aquele barulho E ele é bem afinado mesmo Assim, né Bem alto Então todo mundo escuta E até brincava Que o pessoal do violino Me odiava Porque ao lado aqui Ficavam as pessoas Do naipo de violino E eu ficava aqui Às vezes o som era tão alto Que eles estavam Cara, pelo amor de Deus Pra tocar ele É bom você tocar Com um protetor Eu sempre tocava ele Com um protetor Porque é muito alto Eu não ia precisar disso aí E tem que ter o controle também Porque se você Não tiver o equilíbrio Ali da nota E tal Você pode meio que Se comprometer Todo o oramento Se você não tomar cuidado Com a afinação Da música Vai ficar terrível Então assim Eu me desenvolvi muito bem E chegar nesse nível Mas não era o caminho Que eu queria Por curiosidade Coloque a flautinha As imagens As imagens E eu trouxe uma foto aqui hoje Você trouxe Não, no final vai ter A palhinha Vai ter a palhinha Mas que legal saber disso Porque são talentos Aptidões Que agregam Acredito de alguma forma E até pelo que você faz De certa forma Porque a música conduz E o jornalismo também Em termos de contar histórias A música você conta Através da melodia e tal E o jornalismo E você está ali Não entendo Esse normal Para relaxar Não sei se até hoje Você toca Então atualmente Eu não estou tocando Por conta de instrumento mesmo Tem uma flauta Mas ela está bem antiga Eu tenho minha idade Essa flauta Para vocês terem ideia Vamos falar de idade É uma super história também Essa flauta E aí assim Ela está meio vazada Então o som não é muito bom A flauta vai perdendo a afinação Como ela vai gastando de alguma maneira Ela tem as pastilhas Então com um determinado tempo Essas pastilhas vão se abrindo Mas você não consegue trocar Então consegue trocar Mas aí vai depender muito da flauta E do que você quer tocar Então por exemplo Para determinadas músicas Ou tipo de material mesmo Que você vai fazer com aquela flauta Então assim Ah tem pessoas hoje Eu por exemplo Se eu for tocar flauta Seria num contexto assim de igreja Tocar ali aos domingos Beleza Agora se for uma apresentação Já muito maior Eu não indicaria Essa minha flauta por exemplo Porque ela já é uma marca Não muito boa Muitos anos de uso E ainda está nesse estado Então às vezes Trocar a pastilha dela Vai ser pior Do que eu comprar Uma outra pastilha Entende? Uma outra flauta É uma outra flauta Perdão E aí quando foi as vias de fato Iniciou a faculdade E aí Como é que foi esse processo aí Passou Entrou para a faculdade E realmente Estou aqui E era o que eu queria Porque tem tudo isso também Antes disso Eu iniciei mesmo A parte de comunicação Com a fotografia E é uma história muito louca Porque eu vendia doce Em Barra Mansa Eu vendia doce em Barra Mansa Qual foi Eu estava no ensino médio E aí eu falei Cara eu quero começar a trabalhar Com a fotografia Matheus Sartre Ele quer trabalhar com a fotografia Do nada Mas pensando já no jornalismo Também é mesmo Sim pensando Porque é tudo agregado E aí eu falei Quero trabalhar com a fotografia Mas eu não tinha dinheiro Para comprar câmera Então o que eu fiz Eu fazia docinhos E palha Ia para a escola Aí assim Eu estudava lá no Valdomero Barbará Que tem aquela praça na frente Eu passava antes da aula E todo mundo Oi gente tudo bem Estou aqui vendendo doce Você quer comprar uma palha Você quer comprar uma palha Um doce e tal Estou aqui beleza Vendia Aí no intervalo O pessoal vinha Eu comprava em mim Aí o pessoal da sala Também comprava Eu saia da escola Eu ia para Barra Mansa Eu passava nos prédios E nisso eu fiquei conhecida Porque assim Os consultórios já sabiam Quem era a menina do doce Aí a recepcionista dali A advocacia O pessoal foi me conhecendo Aí eu passava lá nos prédios Então assim Edifício Garage Schneider São Felipe Conheço todos Passava lá Vendia E aí eu juntei o dinheiro Para comprar câmera Comprei a câmera E comecei a trabalhar com fotografia Isso ainda no ensino médio E aí comecei a trabalhar com fotografia Entrei na faculdade Com essa questão da fotografia E as falhas ainda Mas foto o que? De casais? É isso que a gente perguntava Eu fazia foto de casais Muito ensaio Quando eu ingressei Eu até pensei muito Em pegar casamento Mas o que acontece Hoje no nosso cenário Casamento é algo muito certo De se fazer Então para você fazer casamento Você tem que ter toda uma estrutura Naquele momento Ela era mais jovem Com uma câmera na mão Então assim É algo muito certo Cheguei a fazer casamento Por um tempo Mas eram casamentos assim Mais simples Que era aquela pessoa Não, não tem problema Eu explicava o que o contexto E a pessoa Ok Mas o cenário que eu decidi Atuar Era ensaios Então eu fazia ensaios Com o tio Ensaio de casal Todas as datas comemorativas Amava Porque eu fazia promoção Fazia ensaios pra caramba Natal então Eu montava cenário Fazia muito ensaio De criança Para a véspera Do Natal Então foi o cenário Que eu decidi atuar Quando eu fazia festas Eu fazia festas infantis Que era o que eu gostava Mais de fazer Não me dava assim Tanto trabalho Por conta de muita equipe Aí quando eu precisava Chamava algum colega Já tinha alguns parceiros Pra fazer o freelancer ali E assim Foi a maneira Que eu entrei no jornalismo Até pra conseguir Ele bancar tudo da faculdade Porque meu pai Ele me ajudou muito Na parte financeira Mesmo na faculdade Mas eu ia de van Então assim Meu pai ajudava No dinheiro da faculdade Eu cuidava da parte Do valor da van Que era um valor alto Que era bem longe A minha casa Do centro universitário E aí assim Foi a maneira Que eu fui bancando Só que Quando você entra no jornalismo Você conhece um universo Um universo Que você não imaginava Porque eu entrei No jornalismo Assim Cara Eu tinha uma grande dúvida Sobre a informação Como que a informação chega Né Eu sei Algumas coisas aí Do jornalismo Só que quando você entra Na comunicação Comunicação social De jornalismo Você encontra um universo Assim É TV É rádio É comunicação integrada É assessoria de imprensa Aí marketing Querendo ou não Quando você estuda A parte de comunicação Você entra Porque ali na publicidade Para conhecer o universo Eu também fiz Eu tive também Essa parte Isso Já tinha as redes sociais Já 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 sim Já tinha todas As redes sociais Então assim Eu conheci Um universo Todo Totalmente novo E aí naquele momento Eu falei Olha Talvez Seja mais sábio Para você Para você se dedicar Ao jornalismo Parar com a fotografia Permanece com as falhas Por uma questão estratégica Por conta de Realmente Eu precisava Ajudar a custear A custear aquilo Porque a fotografia Ela demandaria um tempo Meu Muito grande E naquele momento A minha dedicação Era aprender O jornalismo Porque a fotografia Não é só tirar E acabou Tem todo um tratamento Nossa Isso aí é uma grande ilusão As pessoas Você fala assim Nossa é muito caro Não, não é Gente É muito sério Você ir num evento Registrar algo especial Exatamente Você está ali Trabalhando com Só a expectativa Das pessoas São momentos muito rápidos Exatamente Seja um casamento Você imagina Um casamento Um evento Empresarial Você precisa Também se interar Para saber Qual momento Você precisa registrar Que é a foto Exatamente É igual assim Você vai registrar Um casamento Aí o casal pergunta Ah e o beijo E você não conseguiu Registrar o beijo Nossa O que você faz Olha isso Sem inteligência artificial Para você Hoje até tem E é aqueles detalhes Que cara Você tem que ter Toda uma estrutura De backup Porque você Aquele cartãozinho De memória É crucial Para a tua vida Naquele momento Sabe Ele é tudo É algo muito sério É algo muito sério Eu vejo com muita seriedade Esse trabalho de fotografia Então eu falei Cara eu vou Eu quero me dedicar Ao jornalismo É o meu sonho Então eu vou parar Com a fotografia E vou continuar Com as palhas Como um hobby Só que as palhas Como hobby Nesse tempo Ela saiu um pouquinho Do hobby Por que? Eu fazia palha Para vender na faculdade Eu distribuía Para cafés Em volta redonda E eu fazia Festa e evento Começou a virar Um negócio Começou a virar Um negócio Começou a dar certo Começou a virar Um negócio E aí eu lembro Que eu tinha Pavor Não é pavor Mas era um medo Só um spoiler Tinha até um maquinário Eu tenho maquinário Eu tenho maquinário Porque assim Quando começou a dar Muito certas palhas E era algo Que eu conseguia Conver tranquilamente Com jornalismo Fazia estágio voluntário E tudo Eu falei Eu fui tentar fazer Minha primeira Páscoa Eu tinha muito medo Mas aí eu estava passando Por um período Na vida Eu falei Cara, quer saber? Vou fazer Vou fazer a Páscoa Gente, fiz a Páscoa Eu não tinha maquinário ainda Só que eu vendi Tanto ovo na época Que eu lembro Que meu braço Ficou doendo Porque era eu Sozinha para fazer tudo E foi um sucesso Por quê? Porque eu fiz Ovos de palha italiano Os meus ovos Não eram assim Ah, ovo com recheio De prestígio Ah, ovo com recheio Não, assim Eu falei Cara, eu vendo palha italiana As pessoas Me conhecem Muita gente ama de paixão Exatamente E aí eu falei Cara, as pessoas me conhecem Como a Gil das Palhas Eu falei Eu vou aproveitar E aí eu montei assim Todo o layout do meu ovo Eu posso até mandar Depois a foto aí Para o canal Manda que vai estar O ovo de palha italiana E a palha também O ovo Ele era recheado E assim Eu sou muito chata Se vocês trabalham comigo Até falam Não, porque você é burocrática Você gosta de tudo certinho Realmente Eu investi em material de qualidade E era tudo Era época de pandemia E assim Realmente Eu investi em Luva Toca Tudo Tudo para trazer Tipo toda a segurança Nossa Eu ia falar isso Eu lembrei do Marcelo Nosso convidado Que teve aqui Do Sabor e Arte Ele é assim mesmo E o dele Não é Como que é? Toda vez É Doma Ele usa para fazer E assim Ele fala Não é chocolate barato não É chocolate Qualidade Qualidade Mesma linha que você está Trazendo aqui para a gente De informação Exatamente E assim Era pandemia Então a gente era todo cuidado possível Era touca Bonitinho Luva na mão Para fazer cada manuseio Assim tudo Tudo que eu pudesse fazer ali Para a segurança Eu fiz E aí O que aconteceu? Eu fiz toda aquela Páscoa Sozinha Foi surreal Porque assim Até Para você ter ideia Eu tive que fazer pós-Páscoa Porque tinham pessoas Que não conseguiram E queriam provar o ovo E tal ovo de palha E não conseguiram comprar o ovo Para a Páscoa Então falaram Cara eu quero fazer um pós-Páscoa Não tem problema né Aí eu fiz o pós-Páscoa E mesmo assim Eu também fiquei super agarrado Na pós-Páscoa Porque vendeu muito Então assim Foi surreal Surreal E aí para a segunda Páscoa Aí depois desse período da Páscoa Ele não dá mais Eu preciso de maquinário Haja braço Aí eu investi em maquinário mesmo Para fazer brigadeiro e tudo Porque não tem como Tem coisas que são manuais Tá Mas assim Para a parte de recheio Coisas assim maiores Eu investi no maquinário E nesse período Eu fazia as palhas Para a empresa também Teve muita empresa Que fez palha E lembrancinha Que foi para o colaborador Que foi para a mãe Que eram as palhas Não é pouca coisa não né Imagina Muitas empresas que faziam aniversário Compravam também Então assim Deu super certo A questão da palha Só que aí Nesse processo Depois Eu fui me desenvolvendo Muito bem né Na empresa Que eu fazia estágio E aí eu falei Olha agora No último ano da faculdade Falei Já estava no último ano da faculdade Eu estava me desenvolvendo muito bem Eu sabia que as coisas Dariam certo Dali para frente Então eu falei É o último ano da faculdade Eu quero entregar Meu trabalho de conclusão De curso Bem Tranquila Então eu vou parar Com as palhas E aí Parei Só que as coisas Acontecem tudo Tão no tempo certo Que no início do ano Eu falei com o pessoal Olha eu não vou fazer mais palha Porque o pessoal Assim da onde eu trabalhava Me reclamava Todo dia Dio tem palha Por favor palha Dio e tal E aí eu cheguei até a aceitar Umas duas encomendas Depois até deles Porque a empresa Fedia muito Mas eu falei Olha caso assim Ele é tios ali Tá por favor E nesse tempo Eu fiquei mais Cinco meses Quatro meses Na empresa Assim Eu parei de fazer palha Fiquei mais quatro meses E aí eu ingressei No meu outro trabalho Só que nessa empresa Que eu trabalhava Eu era estagiária E no outro Eu já não era estagiária Mas eu tava no último Período da faculdade Então imagina Se eu continuasse Com as palhas Parecia que assim Tudo foi tão certinho Que era pra eu parar Com as palhas Até pra eu dar Uma descansada Continuar ali na outra empresa E depois ingressar No outro trabalho Aí com todo o gás possível Então assim Foi tudo no tempo certo Aí eu realmente parei Até hoje Todo mundo me cobra De talha Parece que você ainda fala A gente só Pro hobby Agora é uma flauta Você só faz Pro hobby Eu não comia paisagem Mas eu cobro ela também Exatamente Assim nem pro hobby Eu costumo fazer Às vezes eu mesmo Fico só Cara Nossa Quero muito comer Só que a gente É muito trabalhoso Eu imagino Pra quem trabalha Com confeitaria Vocês valorizem muito Esse trabalho Porque assim É muito trabalhoso É muito cuidadoso Pra você entregar aquilo Então assim Às vezes me dá vontade De comer São vários processos É muito processo É todo cuidado Gente Até chegar na pessoa É muita coisa Acontece muita coisa Desde você ir no mercado Você saber Comprar um produto certo Bom Você saber os fornecedores certos Quais são os ingredientes corretos O ingrediente que vai dar certo Na sua receita Porque tem muito disso Nenhuma receita É igual a outra O modo de preparo Não é igual ao outro Então assim Quando você adquiriu O maquinário Você notou Uma diferença de sabor Dá diferença Dá diferença Dá diferença sim Mas só que isso Você consegue adaptar Então assim Você entendendo Do que você faz Você vai adaptando Pra você chegar Dá diferença de consistência Diferença de sabor Mas aí também É uma questão De adaptação à máquina Porque com o tempo Você vai se acostumando A ela E aí você consegue Deixar do jeito que você quer mesmo Isso Exatamente E aí a sociedade Ficou órfã Mas em compensação Ganhou uma jornalista E como é que foi Esse aprendizado Você fez todo O percurso Lá dentro da faculdade Já decidida Qual característica Qual linha de trabalho Você já ia fazer Então Como é que foi lá Eu costumo dizer Que eu sou uma jornalista raiz Porque eu gosto De tudo que é jornalismo Tudo Então assim Eu sou apaixonada Por jornalismo De toda coisa Eu falo mesmo Às vezes eu falo Pô falando Ah, você tá bonito Você falar que você é apaixonada Mas eu sou muito apaixonada Pelo jornalismo Então assim Eu ingressei na faculdade Já comecei A me voluntariar Para as coisas Falei Não, vamos lá Se eu tô aqui É pra aprender Então eu passei Pela rádio da faculdade Passei pela agência integrada Da faculdade Então já fazia notícia Para jornal Jornalzinho mural Já passei lá Por eles Depois disso Me voluntariei A um site também Que tem Para voluntários de jornalismo Fazer notícias Fui também Para eles Como eu falei Tipo Trabalhei com fotografia Fiz freelancer De social mídia Nesse tempo aí Eu usei realmente Para aprender E correr atrás das coisas Só que a minha A minha jornada Até agora Foi me indicando Para um caminho Sou apaixonada Por jornalismo aí De TV Sou apaixonada Por reportagens E tudo Mas a minha A minha jornada No início em março Entrou a pandemia 20 de março Foi por aí Foi por aí Foi por aí Acho que foi Entre dia 15 A 20 de março Que deu aquela Ah vamos Acho que não tinha chegado No seu Vamos pausar Por duas semanas O meu foi quando Chegou lá em casa Lembra Vocês mandaram Ah é verdade O primeiro presente Daquele negócio Do setor Lá aqui Da pandemia Foi lá para casa Foi enviado Começou com um brownie Verdade Da geladeira E carro Ah gente Bafcados E aí Esse estágio Já era assessoria De imprensa Então assim O primeiro Fora da faculdade Já era assessoria De imprensa Aí eu fiquei em casa Nesse tempo Como eu disse De jornalista raiz Falei Cara pandemia Todo mundo fazer live Falei Eu vou fazer live também Aí uma pessoa falou assim Você é doida de fazer live? Você vai se expor Falei O negócio é o seguinte Eu sou estudante de jornalismo Quero ser uma boa jornalista Eu prefiro me expor E assim Foi muito arquitetado Essa questão da live Falei Eu prefiro me expor Para aprender Do que eu simplesmente Não treinar agora E depois Passar pelo lado Na hora que precisar Então o que eu fiz Fiz uma live Chamei amigos Pessoas que eu confiava Falei Pode criticar Critica Mas utilizando O seu perfil pessoal É Usando o perfil Você definia um tema Um assunto Aí eu colocava Como live entrevista Aí meu irmão Mexe um pouco lá De photoshop Essas coisas Fez uma arte Ficou bem bacana E aí eu até entrevisei O Felipe Que era o professor de flauta Tá vendo Como a gente integra as coisas E aí Nessa Nessa live Eu Fiz um roteiro Eu fiz realmente Tudo que eu aprendi Na faculdade Então eu fiz um roteiro Para live Planejei tudo com ele Fiz uns testes antes Aí eu chamei alguns amigos E professores Falei Gente Estou querendo fazer essas lives Não é para me exibir Não é para já criar Um perfil profissional Tá Não era Não era mesmo Para falar Ai nossa jornalista Não era Era Sou estudante de jornalismo Estou aqui para aprender E eu quero aprender Então eu realmente pedi Falei Acabou a live Me manda mensagem Com tudo que você achou estranho Tudo que você não gostou E aí eu lembro Que um amigo Falou Olha o negócio é o seguinte Mexeu muito no cabelo É Deu muito tempo Ele falasse Tinha que ter cortado Em tal momento Que não sei o que E começou Falar as coisas assim Mas ele é jornalista também Ou não Não Eu deixei pessoas que não são Porque às vezes existem coisas Gente Que não é só um jornalista Ou só um comunicador Que vai ver que está ruim Não Existem coisas Que uma pessoa leiga Você pode vir e falar Nossa não está legal E vai ser um pouco Talvez E até E a junção lá Dos conhecimentos Porque Você conhece a sua área Mas o outro conhece De outra área Mas tem uma percepção Que é importante Para você Exatamente E fora que é como o Carlão falou O meu público é só jornalista Não Não Então assim Eu preciso ouvir as pessoas E aí o pessoal mudou mesmo Falou Ah Ju faz isso e tal E aí eu falei Eu peguei todos os revistas Da primeira Falei agora na segunda Eu tinha melhor isso aqui Aí fiz a segunda E a segunda foi bem melhor Aí todo mundo Nossa está bem melhor Então eu falei Tá mas o que está ruim Aí me mandava Falei Vamos para a terceira Aí fui assim Fui fazendo isso Muito parecido com a nossa Trajetória né Carla Aí fui fazendo isso Para melhorar E assim Não virou um projeto Não virou algo de visibilidade Nada disso Foi realmente um período De aprendizado Você vai fazer quantos assim? Foram se me engano Cinco Pelo tempo que eu Tinha para fazer mesmo E aí Chegou um momento Que Cara Era período da pandemia Depois não deu mesmo Para fazer Porque assim Para eu fazer Eu não tinha um local legal Para fazer na minha casa Então eu ia para a casa De uma outra pessoa Para fazer essa live Porque lá tinha uma estrutura melhor Então era toda uma produção Era aquelas lives Que você A pessoa pedia Para participar Para você entrevistar Ou era Isso Não Era que a pessoa pedia Porque era pandemia Aquele período que a gente pedia Na casa de ninguém Ah então não tinha nada definido Então Assim de convidado Ou você definia Não Eu definia Ah tá Mas as pessoas Tinha um roteiro Que travam É que interagiram Com vocês Isso E aí era aquela live Ao vivo ali No Instagram Porque como era pandemia Eu não tinha como Chamar a pessoa Porque inicialmente Eu até pensei em fazer isso E eu consegui Em um lugar para gravar Só que gente Entrou numa pandemia Não tinha como a gente fazer nada Todo mundo em casa A gente sabe bem Que a gente A gente evita fazer Esse online Porque a gente Quer essa troca Mas na época da pandemia Eu estava lá no grupo De dança E a gente fez live também Várias lá E assim Como que a gente vai fazer isso E é um mundo novo Dança em casa É Dança em casa Alguma coisa assim Olha que loucura Todo mundo Todo mundo foi Virou um boom de lives É pra ir em casa Tudo em casa Não Os artistas foram pra lives Todo mundo começou a ir pra live Até a gente A nossa forma de trabalhar também Foi a partir de live A gente foi os últimos A ir pro home office Exatamente Hoje existe sim Mas já não é aquele boom Que a gente viu Mas eu acho que saturou Não foi? Teve essa questão também E é algo que ficou muito marcado Na pandemia Então hoje De algumas pessoas Você lembra muito Como um movimento Por conta da pandemia Mas hoje em curta distâncias Por exemplo A live te permite Conversar com quem está Lá em outro país Mas deixou a galera Um pouco mal acostumada Criando mais reunião Exatamente Por essa facilidade também Mas vamos lá Aí depois das lives Aí as lives acabaram Eu parei de fazer Mas continuei Fazendo texto pra site Fazendo muito cursinho livre Fiz muito curso Pela BRAG Que é a Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo Nesse tempo Ela teve muito curso De jornalismo local sustentável Jornalismo de educação Jufa de educa Também fui aproveitando Esse momento Falei Vou aproveitar E aí iniciou Aí nesse tempo Eu estava me candidatando A alguns estágios Fui continuando fazendo freelancer Pra social media E aí entrei No próximo estágio Era assessoria de imprensa Também De uma empresa Aqui da região Que tem Tanto No setor de construção civil Alimentação E também sustentabilidade Então assim Você cuidava de toda essa parte Da assessoria? Então Do grupo A assessoria do grupo E só que eu entrei como estagiária Só que ali eu tinha muita liberdade Por quê? Porque quando eu entrei Entrou um jornalista também na mesma semana Mas passou pouco tempo Ele saiu E assim Eles não tinham jornalista Então era eu A referência Era você Vambora Sobrou pra mim E pra mim foi ótimo Porque foi a oportunidade de desenvolver E é assim que a gente cresce Com a bomba na mão E assim Se não fosse lá Eu não entraria hoje Pro atual lugar que eu estou Se não fosse abagado Preparou pra isso Muito Então assim Lá eu criei Porque fora Além da assessoria de imprensa Porque o setor era Comunicação e marketing Então além da assessoria de imprensa Que eu cuidava Na parte de comunicação Tinha comunicação interna Tinha todos os materiais De marketing Ser no setor da construção civil Tem muita coisa que roda Então é banner É ação em tal lugar Você colaborava ali Na construção Na elaboração disso também Exatamente Tudo E tudo que saía A aptidão portuguesa Vem nessas horas Tudo que saía Eu realizava Então tudo Então às vezes eu nem estava Tipo ali naquele momento Alguém me mandava Cara pelo amor de Deus Eu tenho que imprimir isso aqui Leia isso aqui pra mim E aí realmente Eu corri Corri aqui É uma responsabilidade Você imagina Porque é muito sério Que a tiragem deve ser De quantos mil Exato na breve Eu passei por isso Há pouco tempo E eu sei o que que é Não Há pouco tempo é recente Mas já vem passando por isso Já faz um tempo É de uma Responsabilidade enorme Muito gente E porque Ainda mais quando a gente Trabalhava em agência Passava pra revisão De uns Não Todo mundo E mesmo assim Às vezes Passava alguma coisa Nossa É muito louco Porque aí chega a caixa De pampleto Por exemplo Aí você abre Você fala assim Ai meu Deus Deixa eu abrir Nossa Não fala louco Eu tô tendo Eu tô tendo aqui Um gatinho Eu não posso Não posso Aí você dá aquela lidinha Assim no primeiro ali Da caixa Olha Cara você fica lindo Você abre a capa maravilhosa Aí você abre Tem aquele impacto Olha aquela surpresinha Acaba com a gente É É raro Mas acontece sempre Os materiais que eu disse Por mim Tá tudo certo Não tem problema E aí tinha essa parte Inclusive numa apresentação Você viu um erro Nos 45 segundos do tempo Não é? Exatamente Não E acontece muito Porque às vezes também O olhar fica viciado Então você vai precisar Ali ficar Tipo Olha Eu conheço Eu chamo alguém Que não sabe O que eu tô fazendo É É por aí Justamente Porque o olhar não tá viciado Não é fácil Eu fazia a correção De todos os textos Essa parte de assessoria Eu fazia a estratégia toda Então assim Eu ia na rádio Com o presidente Se tinha entrevista de TV Eu ia com ele Pra entrevista de TV Se ia gravar Algum comercial Alguma ação Com o influenciador Eu ia pra cuidar disso também Então assim Aquilo me desenvolveu muito Mesmo sendo estagiária Eu tive uma liberdade De atuação lá Que foi surreal Que foi ganhar na confiança Sim Aquilo foi me desenvolvendo E é aquilo Porque Muitas pessoas falam assim Cara, mas Nem todo mundo entende O que é assessoria de imprensa Então eu escuto muito A importância, né Eu escuto muito assim Mas quando você vai trabalhar Nessa área? Aí eu Não entendeu Vocês não sabem O desafio que é Essa palavra Aí eu lembro Uma vez Um amigo Nossa Essa daí É tensa Um amigo Uma visita Ele falou assim Ah, o que é Sua primeira matéria de jornal Eu falei Meu filho Deixa eu falar uma coisa Com você Senta aí Vamos conversar O assessor de imprensa Ele envia pro jornal A matéria O jornal Ele publica Então você talvez É, exatamente Então você não vai ver Talvez uma matéria De jornal assinada Lá com o nome Uma matéria Exatamente Tipo de Uma notícia Ali direta Mas tem muita matéria Por aí que é minha Tem muita notícia Que você viu por aí Que é minha E você só não sabe Exatamente Tá em nome da empresa Você tem guardado Algum jornal Que tem uma matéria Sua assinada Por você? Eu imaginei Isso é muito legal Hoje em dia Eu não tenho guardado mais Até porque se eu guardar Eu vou ter muito papel Muito digital também Hoje em dia Eu não tenho guardado mais jornais Que saem matérias Que eu já escrevi Porque se eu guardar Realmente vai ter muito papel Mas deve ter uma especial Não sei se a primeira Sim, as primeiras eu tenho Que foi nessa empresa Que eu tava Tem várias delas Que eu tenho guardadinho Eu tenho Eu tenho o meu primeiro portfólio Ali bonitinho Você olha Eu falei Eu tenho alguns materiais também Minhas primeiras montagens De photoshop Que na época Tava animal Hoje em dia você olha É, você olha Eu falo Gente Mas eu falo Essa parte de assessoria É um grande desafio Porque além de você Ter que lidar Com gestão de crise Você tem que entrar também Na mente Das pessoas Principalmente no meio corporativo Você tem que Conduzir Uma fala Pra um presidente Pra um diretor Então você precisa Realmente entrar No universo Daquela Daquele Da empresa Pra poder reproduzir isso Da melhor forma É, na verdade A voz da empresa É você, né? Exatamente A voz das palavras Porque É muito dinâmico Um diretor Ou Não vai parar Pra construir um texto Na íntegra Ele pode te falar Olha, eu quero falar Disso e disso E disso Você tem que entrar Naquele universo Lá e trazer Pra depois ele dar Aquelas pinceladas Me corrija se eu estiver errado Não, tá certo Eu vivo isso, tá? É uma parte Que eu desenvolvi Muito ultimamente Mesmo sendo jornalista Mas que é gostoso De fazer É assim É um universo Muito prazeroso De se trabalhar E é aquilo É claro que Eu sou muito apaixonada Dessa parte de reportagem De vídeo Só que Cara, assessoria Me proporciona Tanta coisa E eu vejo muito Que as coisas Foram inclinadas Da maneira que tem que ser Eu sou uma pessoa Que eu tenho muita fé Eu acredito muito em Deus E eu creio Que a minha jornada Até aqui Foi muito assim Do jeitinho que Deus queria E o que vier pra frente É o jeito que ele quer Eu até já citei Em outros episódios Que uma frase Que me acompanha É aquela Deus escreve certo Por linhas tortas Tem coisa que você fala Ixi, não deu errado Mas lá na frente Você entende Que na verdade Não deu errado Teve um porquê E momento de utilidade pública Porque quem tá assistindo Que tá se formando Ou tá querendo seguir É verdade Você já com a sua expertise Com essa experiência Que você trouxe Fala um pouquinho O que precisa O profissional Ter pra ser Um bom Ou uma boa assessora De imprensa Então Você tem que estar Atento a tudo E assim Não é que você Fofoqueiro não Tá Mas é realmente Você precisa Estar atento Então vai ser aquele momento Que você não vai estar Com fone de ouvido Com uma música Você vai estar Com fone de ouvido Mas você não vai estar Ouvindo Meio jogador de pôquer Entendeu São coisas diferentes Seu fone de ouvido Pode estar ali Mas você não vai estar Ouvindo Porque você tem que estar Atento Você tem que estar Atento às conversas Você tem que estar Atento às expressões É algo que eu Presto Ao movimento Assim Eu presto atenção Nas expressões Das pessoas Muito Gente Eu reparo o olhar Eu reparo quando eu sou melhor Quando eu sou devolver É algo É algo que você tem Que ir criando habilidade Ah Todo mundo Vai ser Uma hora Que repara Assim Não Mas procura Criar essa habilidade Porque tem coisa Que o assessor Ele percebe Na hora Ele pega As coisas Assim Você tem algum problema Você evita o conflito Alguma situação Que não vai ser bacana Exatamente Mas a Gil é engraçada Você chega assim Você vai contar um negócio Para ela Ela já sabe Mas você conta Porque é legal você contar Para alguém Mas ela já sabe Exatamente Se você já percebeu Ali Assim E o pessoal Está brincando Dentro da minha casa O pessoal Está falando Nossa você é muito lerda Gente Não é que eu vou lerda Eu estou lerda Daquilo que eu quero Dentro de casa Pelo amor de Deus Estou querendo descansar Quero cuidar da questão Então é desligada Que você já fica tão ligada No dia a dia E tudo Que você precisa dar uma Oxigenada Fala o que você quiser E realmente Dentro da minha casa Às vezes acontece Uma coisa Nossa você não sabia Diz Falei Ah Precisa Realmente Deixa eu passar Agora no meu trabalho Ali ó Tô sem folhão E as pessoas percebem As pessoas comentam comigo Nossa você está dando Para perceber Estou olhando Não tem problema não Ué Estou fazendo meu trabalho Exatamente Estou fazendo meu trabalho Não tem problema É bom que perceba Que eu estou observando E é isso Sabe Então seja muito observador Observa tudo Língua portuguesa Jornalista É o seu dever Aprender Escrever E eu sou muito chata Com isso Tanto que atualmente Eu estou fazendo Graduação em letras Por conta disso Porque assim Eu tenho uma aptidão Eu gosto muito Mas eu não sou um profissional De letras E existem coisas Que às vezes você vai se questionar Nem você vai saber dizer E está tudo bem Mas assim Não preciso fazer a graduação Não tá gente Mas procura um cursinho Às vezes tem Até o Sidney Martins Nas redes sociais Alguém que eu gosto muito Ele tem vários vídeos No canal dele Que se você ver Aquilo dali Cara está perfeito Para você aperfeiçoar Porque é a sua obrigação Gente Um jornalista escrever errado É inadmissível Mas que a crase Podia ser extinta Podia né Então E nem superficial também Tem que ir a fundo mesmo Na informação Buscar Complementar Hoje em dia Com a rede social O que eu vejo muito Às vezes a pessoa Está tão rápida Pelo furo Chegou qualquer notícia Não confira Se é verdade Eu olhar crítico Eu olhar crítico mesmo Às vezes no detalhe Às vezes você quer fazer A gente luta muito Às vezes contra o tempo Então a gente Você precisa entender A cara Eu sou uma jornalista Eu sou uma jornalista Primeiro que TV O que vai ali Passar Ser exibido É o menor É o menor dos trabalhos Porque por trás De uma TV A gente tem Tem toda uma Operação ali Tem toda a área de criação Para a publicidade Muita gente entra Já focando na criação Mas é todo mundo Tem um universo Então assim Lá na TV Você vai precisar Aprender a escrever Você tem que fazer A produção de uma matéria Então assim Em português Algo que está 100% entrelado A gente conversou Com a Sol Nobis Que a TV Ela escreve várias matérias Elas revisam a matéria Antes de entrar no jornal Depois do jornal Tem todo um negócio Exatamente Então às vezes O pessoal tem muita Essa ilusão Ah vou fazer de raiz Porque vou para a TV Gente Claro que assim A TV é incrível É um universo incrível Mas tem mais oportunidade De você trabalhar E não menospreze a TV Porque na TV Você precisa ser bom Em português Tá Então corre atrás Se você está vendo Que você tem dificuldade Lá na crase Não sabe identificar Então já corre atrás De um caminho aí Para você conseguir Ser bom nisso De fato Porque imagina Você é um assessor de imprensa Aí você manda um release Com um erro de português Cara Você está representando a empresa Não é você É a empresa Então assim Por favor Vamos correr atrás Isso daí É muito sério Acho que eu até te contei Esses dias Eu fui numa palestra De um cara Que era conceituado No começo O cara mandou Para mim fazer Eu não consegui Mais prestar atenção Na palestra Aquilo bateu tanto Na minha cabeça Assim que Meu cérebro Fica registrado É meu cérebro Desligou Falei Cara Não acredito mais No que esse cara Está falando Isso acontece Na autoridade do cara É a imagem E não é só isso É igual você falou Não só saber Mas tem que ter postura Tem que ter descrição Principalmente Igual você falou Você observa Justamente porque Você tem que saber Que horas você pode Chegar ali pertinho Que momento você tem que sair Você tem que se retirar Então são vários Pormenores ali Que você Lógico Você pode ter uma noção Mas é na prática mesmo Que você acaba Desenvolvendo tudo isso Até quando você vai Abordar alguém Você sente Como que essa pessoa está Exatamente Se ela está mais fechada E ter um filtro E ter postura Porque dependendo Da situação Do que você vai Cobrir Ou das pessoas Que você está ali Interagindo Sai muita coisa Você imagina Quanta coisa Assim que você Acabou ouvindo Eu falei E você tem que estar ali É por isso Que a formação É muito importante Porque por exemplo Dentro de jornalismo A gente estuda psicologia Porque você faz Abordagem com pessoas Você precisa entender isso Então assim Sendo um repórter Ou então Sendo um assessor De imprensa Você vai lidar com pessoas Então assim As pessoas tem esse mito Do jornalista Assessor de imprensa Mas é um jornalista Normal Ele vai escrever matéria Ele vai apurar informação Ele vai lidar Com notícias difíceis Também Ele vai lidar Com muitas histórias Então assim Sai desse mito Porque assessoria De imprensa É jornalismo Na prática O tempo todo Exatamente E a gente vai ter A oportunidade De falar um pouco mais Porque A partir de agora Gil já É uma parceira Do AP E por falar também Histórias Você já deu A introdução Ela tem que participar Mais vezes Tem o Bruno Kiel Enfim Mas eu acho que você Vai passar Vai quebrar o recorde O Bruno Kiel É Penta Ou é Xa É Xa E eu vou deixar Agora Chegou o momento De a gente Contar Essa novidade Revelar Eu vou deixar Por conta do Carlão Da Gil Vamos falar Sobre o projeto E aí eu vou Interagindo com vocês Porque É algo muito bacana Então eu acho Que a gente pode Começar com a Introdução Para esse projeto Vamos lá Solta aí Carlão Solta a vinheta Vamos lá Voltamos E aí O que acharam E aí É o OAP301.doc Isso O pessoal está querendo Saber o que é Então explica Então Com essa parceria Da Gil Jornalista Que eu já conhecia Mas você percebeu Que é esse fogo No parquinho Muita coisa A gente conversava Bastante De ter uma parte No nosso podcast De contar Trazer notícias Realmente histórias Tudo um pouco É De tudo um pouco É igual a gente Quando o Carlão Me trouxe Essa ideia Essa provocação Essa provocação Até dei um exemplo Para ele Falei Ah Carlão Eu fiz um projeto Na faculdade De tal tempo Porque a gente vai trazer Para cá Então eu não vou falar o nome E eu falei Cara Eu descobri muita coisa Que as pessoas não sabem Então é sobre isso E é de História de volta redonda Do Brasil Do mundo Do universo Causos Exatamente E assim Casos que saiu por aí Então vamos aprofundar É meio que o podcast Na essência Onde ele Começou o podcast Então é essa ideia De trazer algumas histórias Trazer algumas coisas Que talvez já foram faladas Mas ninguém foi a fundo O dia a dia Está tão corrido Então é oportunidade Da gente aprofundar Um pouco mais Conhecer algumas coisas Vou chutar algo aqui Vai de você Não sei se vale a pena Se alguém quiser Pedir algum tema A gente pode avaliar Acredito que a gente pode Ter essa interação Com as pessoas Com todos os seguidores Da página Até nos comentários Também A gente vai lançar isso Porque às vezes Tem detalhes De algumas histórias Que às vezes Passam desapercebidos E às vezes Nunca foram contados Então é importante A gente trazer isso E a gente até Vai comentar Sobre também Algo que pode Estar acontecendo Então é assim É muito amplo E por mais que a gente Brinque aqui Quando o Edu Fala Coloca tua foto Mas eu acho que Esse formato Vai permitir Que seja rico Dessa maneira Até trazer vídeos Áudios Transcrições Exatamente Exatamente Carlão Tem muito material Por aí Que é muito legal Então assim Se você tem alguma Sei lá Tem alguma pessoa Que você é fã E ele tem uma história Que ninguém comenta É a sua oportunidade De mandar pra gente A gente vai aprofundar Nisso E falar um pouco aqui Ou então A história da sua cidade Você é de alguma cidade Que tem uma história Muito legal E que ninguém fala Disso também É a sua oportunidade De mandar pra gente E a gente se aprofundar E trazer um episódio Contando sobre isso Pode mandar pauta pra gente E a gente vai adorar fazer Porque O que não faltam São histórias E personagens Assim A gente aqui No podcast Durante esse período Que já vai pra três anos E pouquinho A gente entrevistou pessoas Com histórias incríveis E histórias assim Que às vezes a gente Desconhece Mas agora Com uma parceira Então Investigativa A gente vai descobrir Quantas pessoas Venderam doces Sanduíches As coisas que passaram Por aqui Exatamente E é justamente Por isso A gente tem Essa pegada De empreendedorismo De investir realmente Pra justamente Alcançar os objetivos Isso é muito legal E o nosso podcast Não tem roteiro Mas dessa vez Por ser uma história Vai começar a ter Agora vai ter pauta Vai ter tudo direitinho A gente vai trazer Possivelmente Talvez a gente possa trazer Um convidado Uma convidada Então Quem sabe Quem sabe que participou Do evento Pode acontecer Então assim Fiquem atentos Vai ser bacana Vem coisas boas Tem um viés Um pouco investigativo Nesse quadro Exatamente Muita novidade E aí voltando Para Gil Foi só um spoiler Foi só um spoiler Foi uma revelação A gente Em breve Vai lançar O primeiro episódio Dessa série De mais um produto Qual será o assunto Pois é Então isso aí A gente vai deixar Vocês curiosos Se vocês quiserem Já irem mandando Sugestões A gente já vai Planilhando E deixando lá No nosso radar Para a gente fazer Mais projetos Além do AP301.doc O que você está Planejando aí Para frente Como vocês viram Meu olho brilha Quando eu falo de histórias Eu acho que Cara Existe assim Muita coisa Por aí que a gente Não sabe E assim Existem muitas notícias Ruins Que às vezes a gente Dá tanta evidência E existem tantas histórias Positivas Incríveis Que ninguém comenta Então Até comentei Um pouquinho Com o Carlão Quando ele falou Do podcast Falei Cara Estou tudo Se encaixando Porque Depois de muitos desafios Já pensei muito nisso Mas aí eu falei Ah quer saber Agora eu vou criar Estou criando um canal No YouTube Para contar Histórias de pessoas Então Qual que é o meu intuito Não é conhecer lugares Né Diferente do jornalismo De turismo aí Não é muito Conhecer lugares E você conhecer histórias Então nesse canal Eu trago a proposta De realmente Ir até determinados lugares Para entender ali Quem está ali Né Quem mora ali O que você tem a dizer Desse lugar Ou então O que você tem a dizer Sobre você Porque por exemplo Às vezes eu visito Algumas cidades Que o cara Está aqui do lado E assim Ah a gente fala É uma cidade legal De ir lá visitar Mas tá Você já foi procurar Entender Como que surgiu Aquele ponto específico Que você gosta Nessa cidade Quais as pessoas Estavam envolvidas Ou então Você já foi conhecer O dono da farmácia Ali Daquela cidade Então assim É isso que eu quero trazer Sabe o que que lembrou agora? O senhor do Iche Viajando no hambúrguer brasileiro Nossa Carlão Você está totalmente Em sintonia comigo Porque eu estava justamente Pensando isso É algo que eu ia comentar Porque ele tem um projeto Muito bacana Que tem um pouco Esse viés De conhecer pessoas Lugares Histórias Como o próprio dono Já diz Ele faz sanduíche Ele tem hambúrgueria Senhor do Iche Veneno João Fernandes E ele viaja o Brasil Cara ele foi Para o sertão da Bahia Por exemplo Chegou numa casa No meio do nada Posso entrar aqui? Posso fazer um hambúrguer Com o que vocês têm aqui? Sensacional E ali muitos Até que moravam ali perto Nunca tinham comido Um hambúrguer E ele faz com ingredientes Na região Para mostrar que a pessoa Pode fazer Exatamente Então assim Histórias nem falam É um projeto Que você se emociona Que você rir Que você conhece O Brasil De uma outra forma Então é o que você Quer trazer E eu falo muito Com o Carlão Isso né Às vezes a gente Fica com essa projeção Caramba Tem que entrevistar Famoso Que é isso Quer dizer Cara aqui na nossa região Tem tanta gente Incrível Com histórias Tão bacanas Cara Quem tá lá Já tem o espaço Lá Já tem as mídias Lá A gente tem que trazer Pra cá A gente tem que Projetar as pessoas daqui Que é muito legal O episódio da Gil É o 113 Provavelmente Ou seja A gente teve 103 histórias 103 histórias Incríveis De pessoas que Estão na mídia Não estão Estão lutando Estão empreendendo Estão No sinal Vendendo bala Paulina Então isso que é bacana Eu acredito que é isso Você tá buscando também Exatamente É o que eu falei Muito sobre não Conhecer só lugares É claro que automaticamente Com esse projeto Eu vou em determinados lugares Que eu nunca fui E é óbvio Que eu vou falar Nossa Você quer prato De tal lugar Ok Mas a minha ideia É realmente conhecer A história das pessoas ali Sabe O que você tem a me contar É a essência É sobre isso Então eu tô criando Esse canal Com esse objetivo Eu quero ir mesmo Atrás das pessoas O canal já tá no ar Alguma coisa Porque se tiver Até sair o episódio A gente coloca Na descrição Vai entrar no ar Na segunda-feira Na segunda-feira Time perfeito Time perfeito Vai sair junto Com o seu episódio Então eu vou fazer Dois lançamentos Foi planejado A gente aproveita Divulga O podcast E o seu canal também O vídeo de abertura Vai ser publicado Na segunda-feira Pra bater as datas Eu já fiz tudo planejado Então sigam a Gil Nas redes sociais Também tá na descrição Vocês vão ficar por dentro Aí das novidades Porque vem coisa boa Por aí Em dose dupla Dupla É Gil parceira Do AP A gente tá muito feliz De ter você Com a gente Nesse projeto Hoje eu estou Te conhecendo Pessoalmente Mas já falei bastante Já ouço falar De Gil Já faz um tempo Então eu sempre tive Porque faz tempo Que a gente quer trazer Alguma parte disso Com o AP Tem até uma história Que eu não vou nem falar aqui Mas que eu sempre Eu sempre falei Que quero trazer uma pessoa Pra falar sobre E na hora que eu conheci a Gil Eu vi o jeito de trabalho dela Eu acho que ela encaixou Assim O que a gente pensava De trazer Desse produto a mais E a gente espera Que vocês estão assistindo Vocês gostem Da proposta E a gente vai se esforçar Bastante Pra trazer Muita informação E conteúdos Que vão agregar Relevantes O nosso conhecimento De utilidade pública A gente vai De curiosidade Se emocionar Se assustar Enfim É um misto de emoções E hoje foi até engraçado A Gil tava comentando De uma matéria E falou A gente pode levar papel Exatamente Já virou isso Acho que isso aqui Dá pra entrar no quadro É isso aí E por aí vai Quem sabe Já é um braço Pra outros projetos Que vão vir Pela frente Muito legal Gil Fala um pouquinho Das suas considerações finais O que você quer deixar De mensagem Pra todos aqueles Que vão te assistir Que te seguem Que querem seguir A carreira de assessoria De jornalismo Queria que você finalizasse Com essa fala Então É aquilo que eu tava Falando com vocês Pra você que tem o sonho De ser jornalista É um estudante de jornalismo Ou ainda não teve a oportunidade De ingressar no jornalismo Mas é o seu desejo Fica atento A tudo Sabe E assim É uma área incrível De se trabalhar Você terá muitas oportunidades Não fica comendo Ah mas o mercado Tá assim Tá aquilo Cria as oportunidades Se for o caso Sabe Faz um canal Faz um canal Se mostra nas redes sociais Eu sou tímido Prefiro o texto Comece a escrever Tem vários sites aí Que você pode se voluntariar Pra fazer matérias Então comece a se mostrar E correr atrás disso Sabe É possível Eu não vejo assim Nada impossível Em termos dessa carreira De jornalismo Acho que é uma questão Mesmo de correr atrás E as coisas vão se encaminhando Terão caminhos Que a sua vida Vai jogar mesmo Pra aquela rua ali Né Então que é o meu caso Eu gosto de tudo Aí no jornalismo Sou encantada Mas foi se encaminhando Pra assessoria Até o momento Pode ser que uma hora Isso mude também Então pensa assim Pensa que É possível Você viver esse sonho É possível Você se dedicar Tá E conseguir aí Alcançar tudo aquilo Que você deseja E pra vida mesmo Pessoal Pra todo mundo Que acompanhou a gente Até aí Continuando falando Essa questão aí De sonho Eu sei que a vida Todo dia Dá uma Baqueada na gente Às vezes tem Umas notícias ruins Umas notícias Que são negativas Mas é uma mensagem Que eu quero passar E tem muito a ver Assim Até com o meu Momento de vida É Vive um dia de cada vez E seja grato Por cada conquista De vocês Tá Então seja Qualquer área Que você está atuando O mínimo O básico Assim Ai A entrevista que eu passei Aquele dia já é incrível Na sua vida Ah Mas O meu primeiro Release publicado Ele é incrível Na sua vida Então assim Seja grato Pelo O mínimo Porque são esses mínimos Que contam muito Lá na frente Né Então seja grato Né Viva com sabedoria Vai vivendo um dia De cada vez Seja qual for o momento Que você esteja passando Se você acha que é muito difícil Ele vai passar Tá Vai passar Vai dar tudo certo E a gente vai Conquistando cada vez mais As coisas nessa vida Que é isso gente Aproveitar cada momento mesmo Aproveitar as pessoas Ao nosso redor E nos dedicar Que é o mais importante Maravilhoso Vocês pensam que a gente Vai trazer Qualquer pessoa Que vai fazer parceria Tem que ser de peso Né Tem que ter talento É isso que a gente gosta Carlão Só deixa aí Então aproveitando A gente sempre comenta Que o papo bom Passa rápido Já vai quase uma hora De assuntos Mas a gente queria Que você indicasse alguém Pra estar aqui No podcast com a gente Participando Contando histórias Então gente Até assim Dentro desse universo Que eu falei Indico duas pessoas Que foram essenciais O Alas Feitosa Que é fotógrafo Aqui na região Ele foi foto jornalista Por muito tempo Foi uma pessoa Que eu aprendi Fotografia mesmo Assim Com ele E ele tem Uma carreira Incrível Sabe O Alas é uma pessoa Que se reinventa De uma maneira Surreal Ele tá sempre aí Na prática Vivendo da fotografia E que às vezes Alguém vira e fala assim Não, mas pra você viver da fotografia Tem que viver de casamento E não Ele tá vivendo de fotografia Da maneira dele Sabe Então assim Alguém que eu super indico E a segunda pessoa É o Felipe Braz Que eu acho que É uma pessoa Que tá vivendo da música Que é uma área Que muitas pessoas Têm preconceito Ou falam as coisas Mas ele sustenta A família dele Ele é feliz Com o que ele faz É incrível Já tocou na Na orquestra Brasileira também Então assim Alguém que tem um repertório Incrível pra falar de vida E de experiência profissional Muito bom assim O Alas e Felipe? É o Alas Feitosa E o Felipe Braz Estão mais que convidados E a gente Vai se despedindo Eu fiz propositalmente Eu inverti as bolas Primeiro eu pedi Pra fazer as considerações finais Depois o Carlão Indicar Justamente pra vocês Terem o gostinho De quero mais De ver a nossa vinheta Encerrando esse episódio Tá? Então fiquem ligados Porque vem aí OAP301.doc Exatamente Solta a vinheta Carlão Tchau gente Tchau Valeu galera OAP301